Ae galera, ai tudo tranquilo, estou mandando um episódio de jogos, o que é isso, ficou uma barata aqui, to louco, to louco ou mano é faco? Dae galera, mano é faco, está bem louco, nós estamos loucos né, a seta deixou a gente louco É, a seta deixou a gente louco, quem não viu no último episódio, aí faz favor, tem o link da lista de reprodução aí na descrição E no último episódio, você deve ter visto, a gente está perdidão aqui na setinha né, a setinha está mandando a gente ir para lá, para lá, ela mandava para lá A gente desceu aqui, para onde pela ponta? Vai para lá, vai para lá, vai aí, vai aí, é difícil, é difícil apontar o bagulho Ah que pariu, apontava para o trilho, o trilho apontava para voltar Ficou 3 horas andando o bagulho Caralho, você está brincando com a minha teta esquerda Estou brincando Eita que pariu mano Vou continuar aqui, jogando aqui no B-Shock, jogando até fechar Jogo sensacional A gente está seguindo aqui a alma da mãe dela Ou não, que é a alma da mãe dela Ou será ela mesma né, vai saber É Acho que eu já usei então Acho que você já basculhou o jogo inteiro André Sabe, que a gente já foi e voltou Caralho As patinadas desse jogo, a gente já foi A gente já basculhou E aí Olha lá o começo de novo, não é? É Olha Abre aqui Parece que você sabe de fazer melhor aí nessa vida Deixa eu aguentar e Catar dinheiro Mas era aqui mesmo, será? Então beleza Mas aqui deve ter coisinhas Olha, dando choque ali Sabe por que está dando choque ali? O que é? O que é? Bioshock Aaaaaaah Aaaaaah 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 Vou pular que sou louco Ai Aqui a gasuda Aaaaaah Porra, só tem isso? Tá brincando né? Aaaaaah Tá brincando Que eu vim até aqui Cadê? Tá desaparecido aqueles bagulho lá que aumenta a vida Não é não? Não é Não, tá sim Faz tempo que eu não pego lá Vamos pra lá Vamos tomar as coisas Tinha uma cobertura Tá bom? Vou pular pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica ai mesmo Daqui a pouco já tá em cima a mulher A mulher de mulher não é pulando as coisinhas aqui Na cozinha Certo Tá causando tanto de duchados Olha o medo do get Atenção essa maquininha aqui Agora é pra eu descer, fodeu né É, ui Tem escada isso Ah não, não vou pra ali não Fica com medinho Fica com medinho Pula pra lá Fica com o chão Fica de boa Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Nossa eu quero como eu tô precisando Vambora, vambora, vambora Passar a mão nesse corpo sedutivo Vambora, vambora Você já vim né É, você matou todo mundo Ah, sentou Cansada Nossa, uma faca nas costas Faquinha, faquinha Vamos faquear Vem, 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 vem Vamos achar a última feira E ali Vambora Vambora Estou tentando me controlar Seu vício, mano Ai, eu vi sim Ficar, tentar ficar rico Não sei o que você Eu amo muito dinheiro Esse dois Ficar, ficar, ficar Ficar, ficar No fraco eu amava muito diamantes Ficar que eu amo muito dinheiros Só que vou amar algo na vida É Mas aqui tem que abrir a porta fechada Seja lá Se fosse dinheiro ou diamantes Se o que? Se for diamantes ou dinheiros Seja é lol Diamantes ou dinheiros O que é gelol? Gelol o que? O que você falou que é gelol? Não, foi nada gelol O que você falou? O que você falou nessa vida É amar diamantes ou dinheiros Ah, entendi Seu conselho É até da prova Ó Ó Ó Ó Ó o demônio lá dentro Impelidinhos Nada mais nada Abraço, mano Michael Super saudades Vou mandar um abraço pro Manu Caveira também Senão ele reclama É Senão ele vai ficar xingado É Porra, velho Esses caras Hihi Eita Eita Olha um tiro Caraca Olha um tiro bem no oi dele Oia Caraca Ah, será que vamos abrir lá agora o bagulho ou não? Ah, ele tá de novo, novamente Ó a moeda gigante Uou, uou Será que ela consegue atacar pra você a mulher? Tô morrendo aí Ó Que isso aqui Apontou pra esse cara, ó Tem muita gente Tá vendo? Seta muito louca Apontou pro cara É Uma seta muito louca A versão brasileira Perverte gigante Alaba 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 Montando O que? Tem uma fenda Só um direcado aqui Só um direcado aqui Já limpei Ó tem um cofre aqui, abre aqui E aí, ali? Aqui, aqui, aí... Mas... Mas, mas, não foi! Ah, mas... Tá lá em baixo, cara Carai, vou estar todo jogo Ah, a é, Nescapa e tá tocando aquela musiquinha louca É mesmo, né? Tô rezando pra isso. Só tô esperando isso na minha vida. Foi da hora. Eita. Que que fez isso? Tá sim, só esperar desse. É igual o ônibus, esperar. A cara morreu dançando. Pô, acabei isso. Tipo Tony Hawk das pessoas. De skate. Vamos jogar esse guinho? Delícia. Pegaram aqui, canhão. Não, pra cá. Caralho, tô mandando aqui. Meia hora já. Só na minha teta. Dá pra pegar dinheiro. Porra, as máquinas não dá pra pegar mais dinheiro, cara. Mas vocês já tinham pegado antes. Eu sei, mas eu fico triste com isso. Mas a vida é assim, né? A gente ganha ou a gente perde. Ou a gente vende. Ou a gente perde. Então tá meio, se eu cortar um... Tá meio maçã do Minecraft. Meio quadrado. O jogo tá bonito, a maçã aqui ó. Maçã eu falei de qualquer jeito. Ninguém vai perceber. Vai ter uns caras que gravam gameplay VR. Sem desmanifício aí. É. É, só repara em banana. Hahaha. A chapa é boa. Chegou. Primeiro amigo. Policia. Mata uma chota. Pelaço do balde. Deu kill. Eita sangue. Tá me tirando. Ai caralho. Tô brincando. Paz, paz. Pegaram. Pegaram. Pegaram energia agora, né? Não tem aqui nada. Pô, só de brincadeira. Cadê os lugares que ele tava fechado? Quem tá falando? Eita. Eita, é pra lá, né? Vixe Maria. Pior que é pra lá. Vou pra cá. Vou pra cá. Nada. Nada aqui. Sai daqui tia. Por que ele tá piscando aqui? Ó, eu vi. Caralho que ele pinga. Era o Gilbrother que tava ali. Tem dinheiro e pingas. É. Dinheiro, 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 dinheiro. Você viu que o canal do Huawei fechou, né? No YouTube. Não, dizem que eles vão voltar aí. Que o Huawei era muito louco e não cumprir os horários. Eu tava doando o c** no trabalho. A Huawei é mito demais, né? Essa mulher tá aqui de novo ainda. Eita. Caralho que dinheiro também. Partiu, partiu. Partiu. Peraí, peraí, peraí. Dinheiro. Não tem. Não tem. Deixa eu tirar. Abre aqui, fia. Deixa eu tirar aqui. Que lojas é de roupa? Banja, risco de dead. Sérios injúri. Maior da arte de colunga sequente. Ciência. Somos joel, Santana. Vem, galera. To the right, to the left, to the medium. Vixe, laboratório da Lucete. A Lucete que faz... Oh, o globo do Castelo Hattbon. Boom, boom, boom. Nossa, sempre quis ter um globo quando via Castelo Hattbon. Rodar assim, né? Nossa. Escolhe um país. Se você é pequeno tem que ganhar um globo. Você conhece o mundo, velho. Globo é da hora. De vez em quando eu fico rodando lá no Google Earth. Eu também. Fazendo um rolê virtual. É. Pensando assim, nossa, se eu tivesse... Um canal de YouTube famoso podia viajar pelo mundo. Um dia eu tava... Tava... Postei assim no... Aí, agora sim. Qual dos três? Energia, né? Ou não? Acho que a energia, né? Energia ou escudo. Energia. Nice. Nós. Nós. Você falou que tava um dia lá no Google? Tava no Google... Tava no Google... Tava no... Caralho, filha da puta. Tava no Earth? Não, não. No Facebook. Ah. E aí... Peraí, muito tensidão. Não consigo fazer duas coisas. Tava no Facebook... A última fenda. Tava no Facebook eu coloquei assim. Caralho, é... Cheguei agora no... 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 Estados Unidos, né? É. Aí todo mundo postou. Caralho, tá nos Estados Unidos? Que legal, não sei o que. Aí eu escrevi assim depois. Ontem saí dos Estados Unidos. Acabei de fechar a janela do Google Max. Aí todo mundo me xingou. Você foi sincero, né? Você não estava mentindo. É. O pessoal aqui interpretou de forma errônea. Erroniamente errônea andada. Abriu? Vai vir um demônio aqui que eu tô vendo já. Ó, ó, ó. Foi? Ó. Deixa eu abrir a vagina aqui elétrica. Abra a vagina elétrica. Enfia. Dois, três, abriu. Eita porra. Eita, calma gente. Eu adoro você, madame. Meu sexual interesse em seu amado é não existente. E a madame Lutas? Além disso, o homem é bastante sterile. Ele é uma mentira. Venha me pegar você, pequeno bambu! Eu quero você sair da minha casa! Estou bem. Eles eram meus pais. Então, o que você era para eles? A criança que eles decidiram imprimir. Eu não entendo. Por que os twins nos enviariam para encontrar três fatos? O que os teus eram relacionados? Em um tipo de campo quântum? Ou eram eles... Elisabeth. Nós queríamos que ela entendo. Quem? Você quer dizer... Vixe, não era o pai dela. O Profeta não era o pai dela, nem um fantasma. Vixe, tretas. Carai. Vai ter que botar tudo de novo. Tá brincando, né? Espera aí, eu não acho o pai. Ah, estamos pegados. Por que não? Não tem nada disso. Caralho, estou pegada! Estou pegada, estou pegada. Vamos tirar bem. Bom pessoal, vamos ficar por aqui depois dessa revelação no caldeirão, o fantasma não é minha mãe e o profeta não é meu pai, não é o pai dela, não é? Ele não é o pai. Ae agora sim, agora vai querer sair comigo, é nóis. Bom, dá aquele joinha, aquele favorito, segue nas redes sociais, compartilha aí nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, se você não viu desde o primeiro, tem a lista de produção aí, se inscreve nos canais, se você não coisa, né? Não coisa, se coisa, e tá certo, coisou.